E antes de testar, eu já vou remover esse if aninhado. E ó, sempre que possível, não deixe ifs aninhados no seu código. If aninhado deixa o código menos legível. O que pode ser feito aqui pra desaninhar esse if? Eu posso usar return early. Ou seja, eu posso vir aqui nesse... Ih, rapaz, hoje a língua tá enrolando. Posso vir aqui nesse if externo, dizer que se essa condição resulta em true, nada aqui abaixo deve ser executado. Então, vou inserir o return aqui. Aqui embaixo, eu vou remover esse bloco de fechamento do if pra ajustar a indentação de todo esse for each. Eu vou selecionar ele, pressionar Ctrl K e F. E agora, pra essa função ficar menos extensa, todo esse código abaixo do if que adiciona as LIs no DOM pode ser encapsulado em uma função que pode se chamar, por exemplo, renderGame. Então, aqui acima, eu vou declarar uma const renderGame que recebe uma função. Dentro dessa função, eu vou inserir todo esse código que cria e adiciona a li na OL. E como o docChange tá sendo usado aqui nesse código, eu vou especificar um parâmetro docChange e pra atribuir esse docChange aqui do for each pro parâmetro docChange na renderGame, eu vou invocar renderGame, recebendo docChange como argumento. Eu poderia inserir esse if lá na declaração da renderGame, mudar o nome dela pra handleDocChange e só referenciar a handleDocChange como argumento do for each? Poderia. Mas isso acrescentaria mais linhas na handleDocChange e eu quero evitar isso. Teria como quebrar a handleDocChange em partes menores também, mas nesse momento, eu acho que não compensa quebrar esse código em mais partes do que ele já tá quebrado aqui. É por esse motivo que eu não vou inserir esse if lá na renderGame. Fechou? Vamos testar? Quando a página é carregada, as LIs são exibidas, se um novo game é adicionado no banco, a LI é adicionada, e se um game é deletado do banco, o game é removido da UL, então o refactoring que acabou de ser feito não quebrou a aplicação. Do letra goze? Do tiro no banco,